Deu tranquilo, mas essa rotina parece kriptonita Tudo que eu queria desabafar não sai Quando sai percebo que não tem ninguém ao redor Ei, 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 ei Quer dormir, cê vai pra casa Deveiro pra animar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você é do hip-hop Se você é só comprar um ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Fizendo oh, 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 oh Sabo oh, quando você rima, você mostra a vibe Eu sei que a vida é sal online ou a vida é slackline Mas você não tem nada se não tiver um plantinho do vale É igual Naruto, então só sabe, não tem plantinho do vale Para como Deus te mata o mano, você não entende Você tem um regresso, oh Você é o ódio que me sobra, mas eu trouxe amor em excesso Você é o ódio que regresso Olha como que o bateu é louco e o processo é lento Você tá o revento, vamos fatalmente no reality Teu patate de rebão, te mata que mata baque Falam que eu sou o Naruto É a reserva do Zumaq Aira que eu estou no ame! Meu cabelo tem que rinxado É quebra o espaço no seu crávio Você falou Naruto, mas é todo free Você vai embora, sai por ali Seu sangue não é pra tu dar aqui Eu não sou Naruto, eu sou o Rock Lee Aira que eu estou no ame! Aira que eu estou no ame! Aira que eu estou no ame! Não vai, não vai, não vai, não vai Isso, porra, barulho, se manifestem Chama, chama Vai no movimento livre em underground, graças a Deus Baixa Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Espati Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do Sabo O Boa Lama源 a Zero Barulhos e tudo que vai T RA videos Calma! Olha aí no Ruijão e a vição que vai puxar E que nasceu, nasceu, que não nasceu, não vencerá Vai morrer ou vai matar E que nasceu, nasceu, que não nasceu, não vencerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ei, ei, ei Ei, ei, ei É, foi, 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 foi Música Que louca se ia fazer, sabe que hoje eu não liga Quando eu passei, você tava errado Qual que eu vou fazer, eu não tomei uma língua Tá entendendo? Eu vou dar a grima É provisada que matou Então volta a grima Pra uma rouca, que eu vou dar a grima de tudo Tá entendendo? Digo agora O verso é louco, vai pro restaurador E você vai tomar logo uma mani Por isso que eu vou ficar nesse papo Você se respira, que eu mato Você sabe que agora que eu vejo quem tá Preciso pra dizer que você vai dar a grima É alguém que não vê, senão vai, você mato Olha só o que ele tá ensando Eu sei o que você pode dizer Você tá me andando pensando como que Saba que eu vou esconder Sinto lhe dizer que agora esse é a grima da hora Vou dar uma cena, mas que cê é melhor Direto da altera, a música e pronto Na verdade pode ver que essa é a vibe Eu era para a música Mas eu sou o próprio cenário Então calma, mano, o que eu faço Eu estou aqui, garoto, caminhão Por cima da água, mais um piso e cabeça que me vi E tudo que você não entende Na verdade você não entende nada Então pega sua reserva de chata Sabe por que eu tô aqui Agora você cochila Você não tem peso no pé, querido O teu pé tem que mochila Quando você tá tido Vai no ar ser a disputa Porque você não entende E eu tô no meu caminho E eu tô no meu caminho Pode vir com a sua chapa Que eu me garanto sozinho Terceiro, terceiro, terceiro Vamos ver se é isso mesmo também Quem que é terceiro grita Sangue Sangue Sabó começa duas rimas quatro vezes de cada Certo, família? É isso Os MCs que estão na cara aí Já flagra que o terceiro é duas rimas Quatro vezes de cada O Ali não pinte Vamos de gritinho aí pro Ali, né? Que o mano fortalece nós Ele nas primeiras de autotune aí, pô É engraçado Vale pro Ali aí Antes de botar aqui E vem assim Quero vê-la cantar Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Quero vê-la sorrir E quero vê-la cantar E vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Oh, 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 oh Quero vê-la sorrir Sabe que tá ribescuta Sabe que tá ribescuta Nem sou de fazer a tutune Piche, quase, né? Maluca, só deu mar Sabe que agora eu demonstro que tua rima é escasso O que tá desloque? Ela atorquita, te mato Mas tu tá te shard atrás Mas o que matou? Mãe eu sem franço Essa é minha lei, nome nenhum meu, quem pode o seu? Com quem tá desbloqueado é o que sou CJ Mas você me entende o que eu faço? Agora você não rapida, batalhando contra mim É um tiro na cabeça e só não suicida Como assim, promessa desloqueada Pois você me entende, tô improvisado Por levar seu fim da quebrada E o meu pensamento também era pirateado Tá entendendo, mas eu digo que agora na batalha Você não é o filho pródigo Sua vez não é tipo TikTok, vai parar de desloquear Você quer pensar meu código Vai, você não tá na casa e eu faço a minha rima, meu mano Agora eu vou tentar a emo Você é pirata, aqui é o abismo O bote é aqui dentro, olha como que eu faço Sabe por quê? Essa que minha parada, papada Eu vou tentar no ombro com a roupa na cara Você tem que ir lá desbloqueada Mano, na moral, filé de desbloqueado O que você tá falando? Você perde caravada Você sabe, na verdade, que é chapéu O ano em frente ou se passou De carro de palha Tá entendendo, você não entende Por isso que agora o teu peço é instando Que vai ter sorrido porque é o estilo novo Você tava quando tenta mergulhar no seu Mano, passa a minha rima Não, mano, não vejo o fim Ele tá com um cigarro de palha Infelizmente não é palha pra mim Bora, com o bote Eu faço a minha rima Não se esqueça O seu chapéu de palha E eu tô sempre na cabeça Com certeza não é palha Você tá entendendo Você não faz o jogo Rimo pra caralho Você desce palha Eu julgo tua cara Que carro foi bom Tá entendendo, só rima que rala O palha Você que entrou de opala Sabe que eu bando da rima Efeito moleque que nasceu O palha Filha, filha Eu tô te botando no empala E você falou de palha Não é tal que você é palha Eu sou o Nuno E minha cara Que tomou piada Já que você não entende Olha como eu te bato E eu quero É igualzinho O Fiat e o Nuto Eu te matei Então toma o reverso Muito barulho pra essa batalha Volto pra um só inconsciente Muito barulho Que nós agradecemos do sabor Diferentemente caldeirão Barulhos, barulhos Pus, prates Mas agradece Vai ficar isso Pra nós Tchau Tchau Tchau